Quem que sou na fila do pão? Papá! Sou sempre uma pessoa que se propõe a trabalhar na verdade. Queria esse programa se precisar, eu me alimento de fezes. Ô, sua vez, meu pai. Caralho, foi mal. Eu seria uma... Olha aqui, ó. Eu me identifico demais. Falar errado é engraçado. Eu vou ficar falando errado o tempo inteiro. O Inferno da Montenegro vai olhar e dizer... Onde é que essa garota tá? É mentira! Eu sou a própria bicha pão com ovo. Amizade lá fora. Aqui, amor, tu vem aí. Eu vou apelar, né? Acho que eu vou jogar baixo. Acho boa, acho boa. Joga o alto baixo.